E aí, chuazeiro! Sejam muito bem-vindos a mais um ChuaCast, o seu podcast de basquete. O ChuaCast é semanal, a gente fala sobre, a gente traz várias pessoas aqui, a gente fala sobre informações, sobre curiosidades, só que agora, especificamente agora, a gente tá no período de playoff. Então, eu já peço encarcidamente antes, pra você seguir as nossas redes sociais, as minhas redes sociais, a do Guilherme Giovanoni, a do canal Chua, a também aqui, já tem várias entrevistas, a gente tá já na segunda temporada, já estamos em 455 milhões de programas de ChuaCast. Quem veio aqui, Guilherme, já? Já veio o Anderson Varejão, já veio o Thiago Splitt. O Thiago Splitt não veio, né? A gente fez online com ele. Mas veio, tava aqui. Mas o Rafinha Bastos veio. Tem muita, o Milagra, o Rômulo. O Rômulo, o Ari. Gente, tem muito. Gente, o do Ari é muito bom, tá? Só porque tem, quem gosta de umas piadocas sem graça. Sem graça, vai lá assistir. Tá sensacional, então já aproveita, já segue aqui, tá na playlist aqui do ChuaCast. Também siga nas redes sociais da Live Sport, que isso não ia acontecer se não fosse a Live Sport. Conhecer essas pessoas maravilhosas, vocês são demais, a gente ama muito vocês, meninos. E não podemos deixar de falar de quem, Guilherme? Nossa parceiraça. Espera só um pouquinho. Espera aí que o Guilherme criou um gag aqui. Meu Deus do céu. É isso aí, ó. KTO. O nosso parceiro aqui do nosso programa. Você já vê aí o QR Code na tela. Pra você acessar, fazer seu cadastro, usa o código GIOVA no primeiro depósito que você tem lá. Um desconto, um desconto não, um bônus de 20%. Isso. E aproveita, porque esse é o programa inteiro sobre isso que a gente vai fazer. Então, assim, muita gente no programa passado tirou uma graninha, muita gente, assim, claro que a gente teve sustos, a gente vai falar sobre isso, mas assim, aqui a gente vai falar de todas as odds, vamos falar das semifinais das conferências, então assim, fica com a gente que esse programa tá sensacional, aproveita e vai lá na KTO, porque o negócio, o bagulho é doido. Então já faz aí o seu acesso, o seu cadastro, primeiro depósito, código GIOVA. É, a QR Code tá na tela aí pra você, só apontar com a câmera do seu celular. Tá bom. É isso, Guilherme. Mais algum recado? E aí, se você estiver ganhando muito dinheiro lá, aí você pede pra galera te mandar um boneco nem esse aqui. Ótimo. Excelente. Bom, hoje é aquele programa super especial em que a gente é zoado, porque a gente faz palpites e a gente erra, porque é isso que acontece. Porque, como a gente já falou aqui muitas vezes, existe a temporada regular da NBA, e aí acabou esse campeonato, esse campeonato se encerrou, e aí começa-se outro campeonato que se chama playoffs, play-in, que já aconteceu, e playoffs. E aí, tudo pode acontecer do tipo oitavo ganhar do primeiro, que nunca isso aconteceu na vida, óbvio que ia acontecer esse ano. Então assim, mas vamos falar sobre isso. primeiro, o que que a gente vai mostrar? A arte, do que que aconteceu nesses play-in e playoffs. E a gente vai falar em quem que a gente palpitou. É, em quem que a gente palpitou, porque, né? Vamos começar pelo leste. É isso, gente? Ah, muito obrigada. Na tela. Ah, que maravilhoso. Ah, não, tá na tela aqui. Olha, eu sou muito doida. É, você olhou pra trás. É, é o seguinte, aconteceu uma coisinha, o que que aconteceu? Uma coisa chata. Uma coisa chata, incômoda pros torcedores do Bucks. Eles perderam de 4-1 do Miami, né? E a gente, desculpa, nem o torcedor do Miami tava esperando. Não. Foi acreditando ali durante o jogo. Poxa, já tava lá, pensando no verão americano, Miami, cidade turística. Quem falar que tava, quem chegar aqui e falar que a gente tava menosprezando, tá mentindo. Porque ninguém, jamais que o Milwaukee Bucks, poderia perder essa série. E nós colocamos quem? Milwaukee Bucks. Milwaukee Bucks. E assim, o Guilherme foi categórico e falou, não importa quem vier. Porque era ou Miami ou Chicago. Vai ser 4 a 0 o Bucks. Foi sensacional, foi o melhor recorte da nossa vida, Guilherme. Sim. Beleza. Mas vamos passar rápido por isso. Ah, tá. Ó, New York, Knicks e Cleveland. Essa série, a gente falou que ia ser uma das melhores séries que acabou não sendo. Porque o New York Knicks falou que não ia ser. É, era questão assim, é lógico, ganhou por 4 a 1, dominou. Mas se assistisse os jogos, vocês iam ver que realmente o Knicks não deu muita chance pros Cavs, não. Ganharam dois jogos em Cleveland. Exato. Então, nós aqui também fomos de Cleveland, começamos 0 de 2. Ninguém acreditou, gente, ninguém acreditou. Agora, já do outro lado ali, do outro, né, coluninha, a gente já meio que acertou. 4 a 0, Fladélfia. E 4 a 2, quer dizer, ali já quase perigou o Boston. É, Boston já deu uma lambuja aí pra Atlanta, né, perdeu dois joguinhos. Já deu dois jogos, é, é isso. Beleza, mas vamos começar falando agora, o que que a gente tem que falar? Vamos falar do, da primeira coisa do Leste. A primeira, como é que chama isso? Não sei o que é lá do Leste. É, semifinal de conferência. Obrigada, gente, não sabe o nome. É, olha aí, eu ia falar que língua. New York Knicks e Miami. Vamos falar sobre esse confronto agora. Vamos. Correto? É, não vou nem... Ai, que... Nossa Senhora! Olha lá, olha lá, o fator Jimmy Butler. Eu ainda falei, ele vai continuar fazendo o que ele fez na série contra o Milwaukee? Você falou. Vai. Vai. Eu falei, mas tem de onde tirar mais? Tem, tem, porque assim, se a gente pegar realmente ele, a série contra o Milwaukee, ele começa também que nem ele começou isso aqui, né? Vinte e cinco, trinta pontos e tal. Aí, os jogos que ele levanta o sarrafo, que ele sobe o sarrafo, foram jogos decisivos. Foi o jogo quatro em casa, que eles estavam perdendo, que ele meteu cinquenta e seis. E depois o jogo fora, que ele meteu quarenta e dois e a bola que deu o empate e que foi a prorrogação. Ridico. Então, Jimmy Buckets. Jimmy Buckets entrando em ação. Aí, eu fico, né, eu, né, pra mim tem uma dúvida aqui, assim, né? Porque, assim, como é que tá o torcedor do Miami nesse momento? Porque, assim... Tranquilo. Fala, não, pô, legal, você tem um cara que chega nos playoffs, ele aumenta o nível dele. Fala, mas, pô, depois ele tá fazendo o quê? Tá na excursão pelos Estados Unidos? Tá viajando? Mas o que importa é o quê? É agora, gente. A gente vai pensar, você prefere, você prefere fazer que não o Milwaukee Bucks? Que fez a melhor... Não, 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 prefiro usar assim, também prefiro assim. Vocês fazem a melhor campanha da temporada regular e aí chega lá e me perde de quatro a um. Pode ser com menos emoção, né? Com menos emoção. Ó, Jimmy Butler, joga na temporada regular um pouquinho, ganha uns três MVP aí jogando desse jeito. Pelo amor de Deus. É, 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 complexo. É, mas, assim, eu acho ainda... Eu não acredito que ele vai conseguir fazer mais três jogos nesse nível. Então, mas se ele fizer... O jogo um já aconteceu, gente, tá 1x0 a 7. Ah, vamos primeiro falar que Tyler Hero se machucou. E o Oladipo se machucou. E o Oladipo fora da temporada... Isso. Coisou o joelho, num lance muito horrível, tadinho. Ele já tem um histórico aí de lesão e aí não foi legal. E o Tyler Hero quebrou a mão, né? Num lance de recuperação de bola, caindo no chão. Então, assim, o Miami já tá sem duas peças importantes que entravam na rotação. Porque Oladipo tava entrando ali no final, né? Na rotação. E mesmo assim, eles conseguiram se reestruturar. Aí a gente tem... O Espostra é muito incrível, né? A gente já tinha falado... Isso eu não lembro. Eu lembro que a gente... A gente sempre fala dele. Mas, assim, se tem um fator predominante no Miami ali, que é uma peça importante, é o Espostra. Que ele vai resolver o... Ele vai se ajustando muito bem. E o Miami se ajustou muito ao jogo do Milwaukee, né? É, porque assim, ele tinha tirado o Duncan Robinson da rotação. Tá. Desde o playoff da temporada passada. Uhum. Porque, né? Tava sendo um problema na defesa e tal. E aí, agora, ele precisou do cara. E o cara também tem naquela... Na cabeça do jogador ali, ele fala... Bom, eu já sei porque que eu saí da rotação. Eu não quero ficar fora. Por quê? Então, aí ele começa a fazer o esforço defensivo. Isso quer dizer que ele vai ser o melhor jogador de defesa da equipe? Não. Mas ele vai tentar não dar tanto prejuízo. Só lembrando, eu não sei se a gente falou isso, já tá 1x0 nessa série, né? Essa série já aconteceu. Desculpa se a gente... Se eu tô repetindo. Então, já tá 1x0 pro Miami. Amanhã, acho que tem jogo, né? A gente... Esse programa é praticamente ao vivo. A gente tá gravando de manhã, tá saindo à noite. Então, assim... Então, a gente... Hoje o jogo? Nem sei não. Amanhã. Na terça-feira, o jogo 2. Então, assim... O que que o New York Knicks tem que fazer de diferente desse jogo? Que esse jogo a gente teve o Jimmy Butler, que nem... Que jogou bem. Ele torceu o pé, aparentemente, mas voltou. Não foi nada demais. É, não sabemos ainda. O Larry entrou super bem. Era um... O que que você tá olhando pra mim? Não, nada. Eu falei isso aí que eu falei muito coisa errada. É... O Kevin Love, que tá entrando em momentos... Nem tá fazendo... Fez o quê? 9 pontos? Quantos pontos? É, ele não jogou tanto, né? Mas ele teve 3 passes de tatidão. Absurdo, é. Tá confundindo. De pegar o rebote... Não. De pegar o rebote e jogar num passe... Sim, ele faz a 3. Só o companheiro de defesa de bandeja. Sim. Enterrada, enfim. É, é. Então, assim... Não jogou tantos minutos, mas ele jogou bem. E como ele vem jogando bem nos playoffs, né? Com qualidade e com experiência. A verdade é que o New York Knicks, esse jogo, ficou sem o Julius Randle. Isso. Julius Randle torceu o pé no último jogo... Contra o Cleveland. Contra o Cleveland. E não voltou, né? Então a gente não sabe. Ele meio dúvida pra... Eu acho que volta num outro jogo já, viu? Tem que voltar, né? Não tá... Tem, porque assim... Uma das vantagens que o Knicks tem que tirar proveito é a questão dos rebotes, né? Eles tiraram muita vantagem contra a Cleveland. Sim. Foi, inclusive, uma das chaves da série. Então tem que ser mais agressivo nesse rebote. E o Julius Randle é um desses jogadores, junto com o Mitchell Robinson. Obviamente, melhorar, aproveitar em três pontos. Isso aqui foi muito ruim. Muito ruim, né? Muito ruim. E baixar o volume de três pontos no Miami. É isso. E falta, né? Eles fizeram muita falta também. Contra o Miami. Muito lance livre, né? São esses pontos que o Thibodeau vai ter que ajustar aí. Eu acho que eles estavam afobados. Porque ele tá jogando em Nova York. E eles não esperavam ter essa vantagem de quadra, né? Né? Esse cara aqui, ó. Né? Essa impressãozinha ali. Tava lá, tava lá. Eu sei. Ele tava lá, cara. O cara tava leitado lá. Tava ele. Tava John Starks. A galera foi peso. E as celebridades, né? Pô, Spike Lee, cara. Não é qualquer público. E todo mundo gosta de jogar no Madison Square Garden. Se tem um lugar que o Jimmy Butler quer ganhar, que nem o Chiveny, fica... Quer ganhar? O cara quer ganhar lá. É. Então, assim... O bagulho vai ser doido. E aí, Gabriela? Já vamos falar, então, das odds aqui? Fala das odds. Vamos lá. Primeiro fala qual que é a sua aposta na série. Já dá odds da sua aposta aqui. O Leste acabou comigo. Quando a gente fala de odds, a gente vem de bonezinho. O Leste acabou. O meu bracket... Eu tinha certeza que eu ia... Eu tinha certeza que o Oeste, eu ia errar muita coisa. Porque a gente não sabia. A gente tinha lá um Lakers... Mas erramos menos. Erramos menos. Agora, o Leste já acabou com a gente. Acabou. Acabou comigo. Mas eu vou manter... Eu tô vendo que vai ser difícil. Eu vou manter o New York Knicks em sete. Em sete? Então, nós estamos juntos nessa. Porque eu também acho que o New York Knicks vai empatar. Vai ser uma série longa. E esse jogo vai chegar no jogo sete lá no Madison. Aí... A cidade vai parar. Aí eu vou... Falar, pelo amor de Deus. Comprar uma passagem de avião. Falar, pelo amor de Deus. Tô chegando lá. Tô chegando, Spike Lee. Pelo amor de Deus. E lá no site da KTO... Tá dando... 4x3 New York Knicks paga 4,10. É a odd mais baixa. Ou seja, esse é o que a galera tá mais esperando. Mas visto que já tem o jogo e já tá 1x0 pra Miami... Tá. 4x2 Miami tá pagando 4,10 também. 4x2 New York paga 6,40. 4x1 pra Miami paga 7. 4x3 pra Miami paga 7. Lembrando que tem prazo de validade, né? É, isso aqui vai até amanhã, provavelmente. Então já faz... Sai correndo lá e já faz a sua fazinha. Porque o negócio vai mudar. Quando vai acontecendo a série, né? De acordo com os resultados. De acordo com os resultados. E essa é uma série que, assim... Essa é... Como foi também em Nova York e Cleveland. Essa também vai ser uma das séries mais... Assim, ninguém sabe o que pode acontecer. Pode ser que termine 4x1 também. A gente não sabe. Mas a expectativa é altíssima para essa série, tá bom? É isso. Nova York, fechamos. Fechamos Nova York. Então já temos o corte de Nova York. Estamos aqui esperando o Miami... O Jimmy Butler dar risada na nossa cara. Então, beleza. É isso aí, Jimmy. Como diz o nosso querido Denilson, o James Butler. Vamos lá. James Butler, é verdade. Beleza. Vamos pra segunda série da Conferência Leste. Boston contra a Philadelphia 76ers. Achei que você fosse colocar o Embiid. Foi ousado. Porque o Embiid é dúvida. É, porque ele é dúvida, né? Tá bom. Mas e daí? Não é o MVP? Vai que vai sair quando? Amanhã, né? Terça-feira sai MVP. Aliás, peraí. Vamos já dar a odd aqui. Já dar o gancho assim, ó. Peraí, que a gente... Deixa eu ver se eu acho aqui, Gabriela. Enquanto você vai apresentando a série pra gente. Já apresentei, Guilherme. Acabou. Não, mas vai falando do que aconteceu, não. É o seguinte, essa série aqui foi... O Philadelphia foi, da Conferência Leste, o Philadelphia foi que mais tava tranquilo e que a gente esperava. Na verdade, eu esperava que o Brookings fosse fazer um pouquinho a mais, dar mais um treininho pra eles, assim. Mas não aconteceu. 4 a 0 na série, Philadelphia classificou e descansou bem. Umas, duas semanas que eles estão descansando? Eu nem sei. Faz tempo que tá acontecendo. Pra mim, parece tipo um mês que eles estão descansando. Uma semana. Então, a gente... É esquenta. Praticamente um esquenta. É esquenta. É, principalmente naquele jogo 5, né? Onde o Trae Young arremessa quase no meio da quadra, mas é uma coisa que ele faz. Sim. E deixou ele num contra um. É, não dá. É, você corre risco. Mas esse jogo, o último jogo que eles ganharam em Atlanta, foi muito significativo, eu acho, pra um time que quer chegar pra uma final de NBA novamente. Porque é um time experiente, é um time no começo da temporada trocar o técnico, né? Tipo, o João Mazula era assistente, tá num lugar onde ele... Por mais que ele tenha intimidade com a equipe, mas é de fé, é uma outra responsabilidade. Então, assim, eu gostei da vitória do Boston. O Boston, a única coisa dessa aqui, foi a que a gente acertou. A gente falou que é a Philadelphia e a Boston. Essa é uma série que a gente... Isso, acertamos dois aqui. Fomos bem. Fomos... Uh! Uh! Muito bem! É, o problema do Philadelphia, a gente continua falando que é o Doc Rivers, a gente não sabe o que vai acontecer. É, o problema do Doc Rivers, pra gente... É, não é... Não é absolutamente nada pessoal, é que o time joga mal. Ofensivamente, você vê, eles colocam a bola na NBA e fica todo mundo parado e parando. Ou o James Harden, agora é com o James Harden, fica ele só fazendo step back e... E só pra gente repassar um pouquinho aqui a série na temporada, né, o Boston ganhou três jogos e o Philadelphia ganhou um só. A gente não falou lá do Miami e Nova York, né? Dois a dois, pronto. Valeu, valeu, Guilherme. Valeu. Obrigado. É, dois a dois, mas aqui foi três a um e o único jogo que o Philadelphia ganhou, o Jaylen Brown não jogou. Foi em Philadelphia o jogo, o Jaylen Brown não jogou. O Embiid teve que fazer cinquenta e dois pontos. E o P.J. Tucker, três bolas de três no momento decisivo. Quer dizer, não vai acontecer de novo isso. Não vai. Pode acontecer uma vez. Qual que é a diferença que o Boston usa muito bem? É que o Boston, quando vai defender o Embiid, ele não faz tanto que nem o Brooklyn Nets fez. Dobrar toda hora, dobrar toda hora, dobrar... Não, não, ele sustenta um pouco mais um contra um. Mas é porque tem gente que consegue fazer frente. É, não, mas tudo... Não, a questão, a mentalidade é outra. Tá. Né? Tudo bem o Embiid fazer quarenta, quarenta e cinco. O resto é que não pode. Que não pode fazer. E é exatamente isso que eles fazem. Então tá bom. O Embiid faz quarenta e cinco, outro faz isso aqui, mas aí o James Harden faz doze. Doze. Ou o Tobias Harris faz oito. O Tobias Harris, tá, entendi, entendi. E aí por isso que eu falo que o Finalefa joga mal. Em vez deles aproveitarem isso, e beleza, e se movimentar melhor os jogadores sem a bola pra também colocar em ritmo eles, aí é que tá o problema. Então... Então, doc. Ei, doc. E aí eles já vão tá sem o Embiid, às vezes pode ser uma coisa boa, às vezes... Tô tentando, às vezes acham soluções, entendeu? Não, isso é um fato, assim, porque o... Acho que não é o Nas, Reed, é absurdo ler aqui o nome do jogador agora, gente, mas assim, o substituto do Embiid no Filadélfia, ele tem jogado, jogou bem, assim, quando o Embiid saiu contra o Brooklyn também, né, claro, é um adversário que não tá no mesmo nível do Boston, né, mas ele entrou bem, é o Red, né, mas eu não tô lembrando o nome dele. É muito difícil quando o time depende, assim, né, excessivamente da sua estrela, né, assim, e aí o esquema de jogo é todo baseado no Embiid, ele dominante dessa forma, aí você tira esse fator, é muito chato, a gente fala muito aqui de pop-it, mas tem coisas que a gente não consegue prever, por exemplo, lesão, lesão é uma parada que a gente, infelizmente, só acontece, e a gente, isso vem muito do negócio que a NBA recebe muitas críticas da temporada regular, já que é uma temporada muito forte, e agora ainda mudaram as regras, né, pra ser MVP, você tem que ter uma quantidade de jogos agora pra próxima mínima, pra próxima temporada, então o negócio vai ficar ainda mais intenso, bem que os três, acho que, os três que ficaram, acho que tem, os 65 jogos. Acho que eles têm. Eu tenho só dúvida quando eu estou cumprindo, mas com certeza o Embiid... E eles têm. E aí, é tipo, é isso, aí você chega no final, na hora que conta, começam-se os problemas, o Embiid já não é o primeiro play-off. Não, ele já toda hora... Não, ele tem histórico de lesão. E todo mundo fala sempre no play-off, e aí a gente fica sempre esperando que o Embiid vai, e aí ele tem alguma lesão. Então, nisso, por causa disso, o Boston, pra mim, leva muito mais vantagem, eles são interaços, e é um time que, como a gente já falou no último programa, já veio com experiência, já tá com experiência de final, as três estrelas estão vindo bem, estão saudáveis, é um time que se conhece, trocou o técnico, mas ainda continua assim o mesmo esquema de jogo, então assim, se adaptaram com o Atlanta, tiveram uma prova ali de fogo, isso, né, não sucumbiram como um Bucks, por exemplo, falaram, ok, vamos reestruturar, então assim, eu acho, posso dar já meu palpite? Como é que é? Peraí, peraí, Gabriela, peraí, presta atenção, presta atenção, que o seu palpite eu já vou falar aqui, que vai ser a odd aqui na KTO, no site da KTO. Então, peraí, eu acho que eu ia dar em seis, eu não vou dar em cinco, se o Embiid sair... Tá me imitando, Gabriela... Não, eu vou falar em seis, então. Eu vou falar Boston em seis. Boston em seis, paga... Paga quanto? 5,80. Ó, tá bom, gente, tá bom. É a quarta odd mais alta. Sério? Mas baixa? Baixa, baixa por quê? Agora eu não sei. Enfim. Eu não sei se é alto, mas baixa, enfim, aí vai dar, eu vou falar pra vocês, vocês vão entender. Eu vou Boston 4x1. Em cinco? Em cinco. Tá. Que é o que paga menos, 3,40. Então é que todo mundo tá achando que vai acontecer. Exato. Tá. Aí Boston 4x0 paga 4,20. Em sete. Boston 4x3 paga 4,80. E Philadelphia em sete. Philadelphia nem aparece aqui, mas eu vou clicar aqui só pra ver. Philadelphia em sete. Paga onze. Gente, tá aí uma pechincha. Se você é um torcedor. Tipo Miami. Miami na outra odd. Miami que tinha perdido já do Chicago, aí já... Agora, se você é completamente louco, Philadelphia 4x0 paga 35. Ai, sensacional. Vocês olham a perna, põe ali um tiquinho, um tiquinho ali, um tiquinho ali, aí você vai garantir. Pois é. Muita gente veio falar comigo que apostou e fez uma graninha. Tipo, várias pessoas. Assim, apostei ali, muito obrigado, deuses do basquete, não sei o que, negócio, foi doido. Foi muito doido. E aí a gente já... Então, a gente vai passar Nova York e Boston. A gente já vai falar quem que vai? Ou isso aí é pra depois? Nova York e Boston? Porque vamos refazer o bracket? Depois, depois. Calma, calma. A gente vai ser feio. Vamos pra Conferência Oeste, então. Vamos pra Conferência Oeste. Tá tudo tranquilo no Oeste, Guilherme? Tá tudo tranquilo no Oeste. Tranquilo lá no Oeste, gente. É ontem. Pelo amor de Deus, Conferência Oeste maravilhosa, que assim, nos deu muitas emoções. A gente teve Denver e Minnesota, que a gente acertou. Sim. Acertamos também, foi 4x1. Ainda o Minnesota conseguiu ganhar um joguinho do Denver, foi ótimo pra dar um treino, um treino de luxo, como a gente fala, pro Denver. É, pra dar um pouco mais de ritmo, não ficar muito tempo parado. E o Minnesota também precisava ganhar um jogo, tá ótimo, beleza, fim de papo. 4x1 e a gente teve uma das séries que pra gente ia ser uma das melhores séries, mas que por causa de lesão... Eu não lembro o que eu falei. Você falou Sanz, eu falei Clippers. Eu falei Clippers. Eu falei Sanz, 4x1. Você falou por causa do Kev Duran, né? Mas eu não esperava, não. Mas se tivesse o Kawhi e o Paul George, o Sanz não ganhava, Guilherme. Eu já tô te falando aqui. Já tô falando aqui. Nem existiu esse jogo, mas pra mim não ia ganhar. Pois é. Foi muito... Assim, as três... A resiliência do time dos Clippers, espetacular. O que o Russell Westbrook fez nessa série? Todo mundo reclamou dele. Ele recebe muitas críticas pontuais e ok. Mas dessa série ninguém pode falar absolutamente nada, porque ele segurou o Clippers ofensivamente, defensivamente. Primeiro jogo que eles ganharam, o único jogo que eles ganharam, que o Kawhi Lennon tava jogando, o quanto de toco, de defesa... Ah, não, demais. O trabalho defensivo dele é aula de defesa, assim. Absurdo. E o Sanz, eu acho que a gente... Se a gente falou, eu vou repetir. Eu acho que a vinda do Kevin Duran também mascarou algumas coisas que não estavam muito. E aí fica agora a sensação que eu tenho, é que tipo, vai você. Aí o Cipetri... Não, eu vou. Aí eu faço. Aí o Devin Booker faz 40 pontos. Aí o Kevin Duran... Aí ninguém muito sabe como se movimentar. E aí nessa, todas as estrelas, e que eu entendo que tem que jogar, porque eles têm que ter ritmo de jogo entre eles, mas 4x1 você fazer... Kevin Duran, jogar 40 minutos, não sei o que, mais 40 minutos. Assim, aí é meio complicado. Passaram dessa série. O que você achou dessa série? Eu achei que o... A gente tinha falado, né? Se tinha uma boa oportunidade pra ganhar do Sanz, era na primeira rodada. Mas a gente tá vendo que eles ainda estão com rotação curta, o Monte Williams não tá confiando no banco. É, ele tá usando pouco banco, né? Só que agora você não vai ter mais série de 5 jogos, não. Não vejo esse time do Sanz ganhando 4 jogos seguidos, né? Porque a série já começou. É, a gente já vai falar dela, já. É, bom, a gente já vai falar dela, mas assim... Só estamos recapitulando aqui. Recapitulando, é um time que precisa aumentar essa rotação e defensivamente precisa melhorar. É. Então assim, 4x1, 4x1. A gente tem um David e Sanz. Já vamos falar sobre isso. E agora a gente vai pra colunia sensação, gente. Nossa senhora. Que o que foi isso aqui? Eu acho que nunca mais a gente vai ter isso... Não sei se a gente vai ter umas oitavas, nem sei como chama isso. É, é oitavas. Com esse hype... Quartas. Com esse hype que foi. Primeiro... Vamos falar... Deixa o Lakers por último? Vamos... Não, vamos falar dos Lakers já, porque já acabou faz tempo. Lakers e Mendes. Tem dois dias. O Mendes fez um favorzinho, que assim... Ele colocou o quê? Álcool no fogo, assim. Ele podia, ele tinha time pra isso. Ele dava pra ter ganhado tranquilamente no Lakers, mas aí eles resolveram fazer coisas nessa quadra que interferiram ali no andar da carruagem. Primeiro, tá tudo tranquilo no oeste, começando lá atrás. Frase infeliz. Infeliz. Podia não ter falado. Porque daí você já movimenta todo mundo. Beleza. Ok. Aí o senhor Dylan Brooks, que ganhou um joguinho, jogou bem, marcou direitinho, foi dar uma entrevista. Se você mora numa gruta, eu vou te falar o que aconteceu. Falando em entrevista que ele não respeitava o LeBron James, porque ele só respeita... Só vou respeitar se o cara meter 40 pontos em cima de mim e eu sou... Não é pokebears, como é que fala isso? Eu ativo... É, eu cutu cursos. O onça com várias cursos, sei lá, que fala assim, eu sou assim mesmo e ele não é nada, ele já tá velho, eu não me importo. Aí todo mundo em choque, tipo, quem é Dylan Brooks? Como que você tá falando um troço desse de um dos caras mais fodas da NBA? E aí o que aconteceu? Aí o LeBron James teve que mostrar que... Mas daí ele não mexeu só com o LeBron, né? É, com todo mundo, né? Porque provavelmente bastou o LeBron entrar no vestiário e olhar pra todo mundo. Todo mundo já entendeu. Não, foi uma falta de respeito assim, sem tamanho. Eu acho que passou do ponto, eu entendo que existem provocações na quadra, todos os jogadores, mas existe um mínimo de respeito e de construção de, tipo, respeita a minha história é uma frase que a gente pode usar, né? Exato. Tipo, respeita a minha história. Minimamente. Tudo bem, você é novo, você tá construindo a sua, mas assim, não menospreza as coisas como estão. E o Lakers era um time que, descansado, que a gente falou, era um... Quer dizer, o que que Memphis tinha que fazer? O que que Memphis tinha que jogar numa intensidade altíssima? Loucamente. Pressão na bola. Por quê? Porque o Lakers, ele vem de uma temporada difícil. Difícil. Tem o cansaço físico, que tem e é real, e tem o cansaço mental também. Você pode ter certeza disso. E que daí, o que os caras deram? Eles fizeram, os caras do Lakers, esqueceram isso. É. Né? Tipo, eles não usaram isso em seu favor, não. Simplesmente usaram uma outra estratégia suicida. E quando eles fizeram, eles ganharam. Foi. O jogo que eles fizeram em casa. O jogo 2 e o jogo 5. O jogo 5, principalmente, foi muito isso. Eles entraram numa intensidade muito, assim... Não tinha como o Lakers, tipo... A gente tá falando de Anthony Davis em perfeitas condições, o Nebron James. Sim. Totalmente. Ah, e a gente não pode deixar de falar do Austin Reeves. Sim. Do Rui. Rui Hashimura. Hashimura. O que é isso? DeAngelo Russell no último jogo. DeAngelo Russell no último jogo. Então, assim... É... Desculpa, não era pro Lakers ter ganhado. Tipo, ninguém tava esperando. Primeiro que no começo da temporada... Eu sei que eu falei que... Temporada regular é uma coisa, não sei o quê. Mas, tipo... Cansado. Trocaram todo mundo. Teve a troca do Russell. Teve, sabe? Tipo... Agora, é isso. Ganharam e foi assim... E o último jogo ganha de 40 ainda. Que era pra fechar com chave de ouro ainda. O cara pediu 40. Exato. Só 40. Então, assim... Infeliz, o Memphis tem que rever muita coisa pra próxima temporada. E é isso. Não vão, né? Oferecer um contrato pro Dylan Brooks de novo, né? Ah, é isso, né? Pelo amor de Deus, né? Que me faltava, né? Imagina... Vai pra onde? Ô, Dylan... Tá vendo, gente? Não pode ficar falando só coisa. E aí, no outro jogo... Quem? Quem? Que terminou ontem. Sacramento Kings e Go to the State Warriors. Que foi uma das séries mais incríveis. Sério. Olha, parabéns, Sacramento. Foi a série mais legal que teve. De respeito mútuo. Tipo, de jogo mesmo. Tipo, de lutar dentro da quadra. Tô usando... E de novo. Tipo, de surpresas mesmo, né? O Sacramento que tem que ir num jogo seis em São Francisco, não pode perder. E joga pra cacete. Deron Fox pegou o time na mão, Malik Monk. Ô, sensacional. Você ganhar dentro lá na quadra do Go to the State Warriors, um time que não ia pra final há 17 anos. Fez uma das melhores... Playoffs. Playoffs, desculpa. O que que eu falei? Final? Nossa, onde eu tô? Mike Brown, técnico do ano, foi votar do que a gente falou. Sim. O que a gente falou que era, mas aconteceu. Ele era cirúrgico. Sim. Dois times jogando igualzinho, super bem. Mérito do sacramento, assim. Total. Essa série inteira. Tem que aplaudir. Perderam ontem, porque o Curry meteu 50 pontos. É isso. Porque o Curry falou, bom, agora... E porque o Kevon Looney pegou 21 repos. 21 repos. Mas ele era o motorista, né? Do caminhão, do ônibus. Chega lá e falou, beleza, vamos entrar todo mundo nesse ônibus pra ganhar, eu vou dirigindo esse negócio aqui e eu vou pegar os rebotes pra vocês. Então ele pegou o rebote até... O Curry é o motorista, o Curry é o motorista e o Looney é o cobrador. Exato. Nossa Senhora! E aí, assim, você tem uma franquia que é campeã, são os atuais campeões, estão acostumados a jogar junto, é uma equipe vencedora, entendeu? Eles se entendem, teve várias crises, Jordan Poole jogou mal pra caramba o jogo 6, restringiram a minutagem dele. Beleza, 4x3, 4x2 e agora a gente vai ter... Um dos melhores confrontos, acho que da história da NBA, que é Golden State Warriors e Lakers. Mas vamos voltar agora e vamos falar, vamos deixar esses por último que eu acho que tá mais legal. De qual confronto a gente vai falar agora? Vamos falar de Denver Nuggets e Phoenix Suns. Como é que tá a série? Já começou. 1x0. Denver já 1x0. Já foi. Esse carinha aí, ó. Jamal Murray e... Jamal Murray e Yokite. E é bom quando, assim, quando num jogo o Yokite não é o principal, é que você vê que, meu, ferrou, né? Ferrou muito. E na entrevista, o Kevin Durant foi questionado se ele tava surpreso com o que jogou o David. E eu, o Kevin Durant é demais, né? Ele, assim, eu, surpreso? Não. O melhor time da Conferência Oeste, melhor campanha, duas vezes MVP, eles têm um cara que é duas vezes MVP, profundidade de elenco. Eu não tô surpreso. Tô surpreso que a gente vai ter que achar a solução agora pra poder ganhar. Exato. Exato. E essa é a grande questão. É como é que eles vão defender esse time do Denver. Né? Porque, assim, você começa com o Deandre Eiton marcando o Nikola Yokite. Você ficou chateado, né? O Guilherme ficou muito chateado com o Deandre Eiton. Não, é que o lance ali, juro por Deus, parece que o cara tá jogando um peladão. Você tá jogando o playoff de NBA, amigo. Com o melhor jogador da liga. Não, parece que ele tava esperando ali, né? A bola vai cair na minha mão. O lance, pra quem não viu, é uma bola que o Yokite vai pra sexta e ele meio que tira o Eiton da jogada assim, o Eiton, e aí ele erra a sexta. E o Yokite fica pegando ali, rebote, e o Eiton fica assistindo, literalmente assistindo. Parecia que ele tava esperando que a bola cair e ele pegar e já tá no fundo bola. Ele tava esperando pra... E os companheiros ali se matando ali com o Yokite, ele é assim, ah, gente. E aí, isso é o tipo de coisa que me irrita, porque isso não precisa de talento. Isso não precisa de qualidade técnica. Isso precisa de disposição. Você vai lá e vai e enfia o cotovelo no peito do adversário e tira ele dali. Faz uma falta, não importa. E não. E aí você fala, esse é o cara que tem que defender o cara que é duas vezes MVP. Que é, sem simplesmente usar jogador. Aí bate, bate um desespero no torcedor do Phoenix Sun. Não tem muito o que... E assim, eu acho que o que eles tiveram com o Clippers, que era o tempo que o Clippers não dava essa intensidade, porque não tinha volume, porque não tinha as duas principais estrelas. Então, o Suns tinha tempo. Mesmo quando tava perdendo, dava tempo de se reestruturar e fazer as cestas. Com o David, agora é tipo, cara, não dá tempo mais. Vocês tinham que ter já tido esse treino aí lá atrás. Porque agora... E aí a gente teve um fator que tava todo mundo criticando, Jamal Murray é muito criticado porque fala que ele nunca tá saudável, não sei o que. E a gente tá falando das vozes dos críticos. A gente não acha isso. A gente acha que ele é muito incrível. E aí, tipo, questionando, e aí, Jamal Murray vai entrar na série ou não? E aí, tipo, ele já entrou na série faz muito tempo, porque ele tá desde... Tipo, eu tô 40 contra a Minnesota na outra série, mas eu tô 34 na outra. Tipo, ele tá tipo, galera, já tô aqui, faz tempo. Tipo, e a gente lembra do Bubble Murray. Jogos de 50, não de 40, de 50 pontos em playoffs na bolha. Depois ele teve o problema da lesão e tal. E agora é saudável esses caras. Que tem vantagem de quadra, que dificilmente perde o jogo em casa. Foram um dos melhores times jogando em casa. Claro que aqui você precisa perder um jogo em casa, você perde o mando, né? Mas é um time que tá confiante, que tá vendo a oportunidade, E aí... Quantos pontos ele fez, esse time? 34. E, bom, agora a questão é, como o Denver vai defender esse time do... Como o Phoenix vai defender esse time do Denver. Né? Porque é isso. Você vai ter que precisar de uma defesa muito boa. Tem que alguém ter que sacrificar ali pra... Exato. Pra segurar o... E é por isso que eu critico a rotação do Monte Williams. Porque você precisa de mais intensidade defensiva. Então, pra você aguentar uma intensidade alta, você precisa rodar um pouco mais seus jogadores. Não acho que você tem que jogar com 10, não. Mas eu acho que os 8 que você tá rodando ali, os caras tem que ir pelo menos ali uns 20 minutinhos. Os caras que vêm no banco. Ah, e já podemos então dar o nosso propites, Guilherme? Momentinho, Gabriela. Momentinho, Gabriela. E você com esse seu... Com o que você acabou de falar, por exemplo. Você ainda continua acreditando no Santos? Continuo. Que eu acho que tem mais qualidade. Não que eu acho que tem mais qualidade, mas assim... Você acabou de falar que não tinha? Ofensiva. Ah, tá. Porque assim, você pode ter jogos de 40 pontos de Devin Booker e Kevin Durant. Né? E que são jogadores decisivos, que são jogadores acostumados no final de jogo a colocar a bola embaixo do braço. Você tem ainda um Chris Paul, que obviamente não é o mesmo Chris Paul de 5 anos atrás, mas ainda... Sim. E tem menos pressão pra ele, né? Porque a chegada do Kevin Durant, você tira a pressão do Chris Paul. Tá. Né? Então, pra ele é bom. O Kevin Durant já tá acostumado com essa pressão. Eu ainda acho, pela quantidade de talento, 4x2. Em 6. Phoenix Suns. O meu é Denver em 6. Denver em 6? Denver? Ô, meu bracket do oeste continua vivaço, galera. Vivaço. Então, vamos nas odds. Porque Phoenix Suns, em 6, paga 4,70. Denver Nuggets, em 6, que você falou, paga 6,60. Uba! É, porque tem uma questão, né? Porque pro Denver Nuggets ganhar em 6, ele fecha fora de casa. Ah! Que é um pouco mais difícil. Ah, entendi. Confio. Por isso que eu falo que Phoenix Suns, fechar em 6, é uma probabilidade maior do que ele fechar em 7. Ah, entendi. Porque ele fecha em casa. É, porque daí ele ganharia um jogo fora de casa. Então, teoricamente, eu deveria falar em 5. Não acho que fecha em 5 o Denver. Ou em 7. Ou em 7. Não acho. Acho que o Denver fecha antes. Porque Denver Nuggets vencendo em 7 é a odd mais baixa. Ah, entendi. Então, Denver Nuggets está como favorito. Lembrando que a série já começou a estar 1 a 0. 1 a 0. E tem jogo hoje. Tem jogo hoje. Então, aproveita aí, galerinha, porque essa odd aqui muda depois do jogo, hein? É. Então, vai lá. Eu continuo no Denver. Denver em 6. Denver em 6. Nossa senhora. Olha aqui, ó. E aí o Suns dá risada. Não vai. Denver, gente. Eles estão voando. Phoenix. Olha pra mim aqui, câmera. Olha a ideia da verdade. Phoenix em 6. Não. É esse é o corte. Eita, lelê. E agora a gente vai pra onde, Gabriela? É a série sensação, gente. O mundo, os deuses do basquete conspiraram pra que isso acontecesse. Graças a Deus. Nossa. Los Angeles Lakers e Golden State Warriors, amigos. É Lebrão contra... Lebrão. Lebrão contra Curry. É assim. É o que a gente tava esperando. Esses dois lindos. Olha esses dois lindos. Os dois caras que revolucionaram o basquete atualmente. É isso aqui, ó. Lebrão contra Curry. É isso que vai definir que camiseta você vai usar pro resto da vida. É. Pros moleques. É isso. É essa série, entendeu? Tipo, qual é a camiseta que você vai ficar vendo pro resto da eternidade? Não, fala aí, Gabriela, na nossa conversa hoje de manhã. O que você falou? Que a galera vai... Que a galera, quando a gente vai lá, velhinho vai falar... Ai, eu vi os dois. É que nem os nossos pais falando do Michael Jordan. Vai ser a gente falando dessa série. Eu vi, Cami, lembro... O pai é a gente mesmo, né? É. O meu é o meu pai, Guilherme. O Michael Jordan é a gente mesmo. Eu não era pequena. Eu era pequena ainda. Eu lembro bem. Você lembra bem. Mas assim, esses dois caras aí, ó, que vocês tão vendo na telinha, são esses dois caras aí que revolucionaram o basquete inteiro. O basquete é antes dele. O Curry revolucionou como se joga o modo de jogo. Mudou o jogo. E o Lebron James, 38 anos, vigésima temporada desse lazarento que ele tá jogando, tá voando. Vai ser uma das séries mais lindas e a minha expectativa está altíssima. E estamos esperando isso acontecer. Não, é que tô dando aqui exatamente sobre isso. O que que tá? Stephen Curry told his teammates he believed in them. Ele acreditava nele. He asked for their trust. Ele pediu a sua confiança. And if they were bought in not to get on the bus. Ah, porque o que que aconteceu? If they weren't bought in not to get on the bus. O que que aconteceu? Fofocas. Podemos, né? Falar sobre isso. Sim, sim. Quando acabou o jogo do Sacramento, o jogo 6, que foi o Curry o jogo mal, o, enfim, o Draymond Green, o Jordan Poole, meu Deus do céu, esquece, dorme, night night, vai dormir, esquece. O Curry não conseguia dormir. Não, ele não dormiu à noite. Ele tava revoltado com, se sentindo mal. Falando, mano, não pode terminar assim isso. Acordou 3 horas da manhã, Draymond Green mandando mensagem pra ele. Estamos conversando e aí o Draymond Green falou, não, acho que a gente tem que ir, eu vou lá amanhã falar com o time. O Curry falou, não, acho que dessa vez sou eu. E ele é um cara que não fala. O Draymond Green sempre falou isso. Ele é super reservado. Ele não é uma pessoa muito verbal, enfim, ele é mais da ação, essas coisas. Mas todo mundo sabe quem é. No time, no basquete, a gente sabe quem é o Curry. E aí ele pediu a palavra e ele falou, olha, gente, eu sei que a gente tem problema, mas se vocês confiarem em mim, se vocês entrarem nesse ônibus pra ir pra Sacramento, tipo, mais ou menos estamos fechados. Eu me comprometo a me entregar. Deixem seus problemas fora do ônibus. Fora. Então, porque tem problema, a gente sabe do Jordan Poole, já deu problema na temporada, já está com minutagem, já tem trelelê ali acontecendo. Mas quem quiser entrar de férias, nem entra nesse ônibus. Pode ir pra casa. Quem entrar no ônibus, estamos fechados, estamos juntos. Por isso que a gente zoou que o Lunen era um motorista do ônibus. E foi isso que aconteceu. Ele falou assim, eu vou, eu prometo me entregar de corpo e alma pra esse time e entregar a vitória. E aí foi isso que aconteceu. Então, assim, Curry, além de você, é sensacional. E aí ele falou, se alguém quiser mais falar alguma coisa. Aí o Drummond Green falou, não, não, campeão. Aí, ó, fechamos aqui, ó. Se alguém falar alguma coisa, eu estou falando de costa de mão. Esse aqui, ó, o Drummond Green deve ser, é tipo o Batman e o Robin, né? Ele deve ser uma, o Drummond Green deve muito proteger, né, o Curry. E aí você tem o Clay Thompson, que é o, como é que é o nome do Mordomo? Bota, sei lá, não sei nem o que você está falando, Guilherme. O Batman e o Robin tem o Mordomo. Tem o Alfred. Ó, obrigado, obrigado, obrigado por falar assim. É isso, é isso. Bom, enfim, daí a gente, ok. Então, assim, então, entramos, são dois times que, em sexto e em sétimo, ou seja, o Golden State ainda tem o Mando de... Underdogs. Underdogs. Mando de quadro, como a gente sabe que eles ganham bem em quadro, então, assim, vantagem absoluta. Importante. Importante. É a primeira vez que eles se encontram que não é numa final, não é isso? É, Curry e LeBron, é. Vai ser a quinta vez que eles se encontram, as outras quatro foram em finais. Isso. E com o Lakers, né, também, né? É, e agora é Lakers com o Golden State, o duelo da Califórnia. O Lakers melhorou muito depois das trocas. Na temporada regular, o Lakers ganhou três dos quatro jogos que jogaram. É, mas assim, o Golden State também não tava jogando bem na temporada regular, né? E agora você vê que mudou. Engenou. Mudou. Mudou completamente. Né? Então, eu acho que o Lakers pode ter problemas, como teve contra o Memphis, quando o Memphis jogou bem aberto, que jogou mais o Luke Kennard, que é o arremessador e tal, e abria muito a defesa do Lakers. Memphis, pareceu um time melhor. Sim. E esse vai ser o problema contra esse time do Golden State. Você tem quatro arremessadores. Não, na verdade, três, né? O German Green não vai arremessar, eles vão ter muita ajuda do German Green. E tem que avisar o Jordan um pouco que não é pra ficar arremessando também. Não, arremessando ele até pode, não pode ficar perdendo a bola, ficar forçando, jogar que nem um louco, né? Então, eu acho que esses vão ser os problemas. Os problemas do Golden State é a questão do tamanho. Sim. O time do Lakers é muito maior. Sim. Em todas as posições. Sim. Aí, questão de match-up. Quem marca LeBron James? Você pode ter o Draymond Green, você pode ter o Andrew Wiggins. Tá. Então, são duas boas opções. Que jogou muito bem, né? A gente falou. E aí, quem marca o Anthony Davis, você tem também a opção do Draymond Green e do Kevin Looney. Sim. Aí, pro outro lado, quem que vai marcar o Stephen Curry? Vai ser o Vanderbilt, que é um cara alto. Tá. Mas eu não sei se ele vai aguentar o pique. Porque a piada é, vocês já viram quem, o que acontece com a pessoa que marca o Curry os sete jogos, sei lá. E aí, você precisa colocar alguém pra defender o Clay Thompson. Você vai colocar o Vanderbilt nele. E quem que marca o Clay Thompson? Então, vai ter que ser o Austin Reeves. Austin Reeves. Ou o DeAngelo Russell. O DeAngelo Russell não é um grande defensor. Vai ter que... Então, são problemas aí que os dois técnicos vão ter que resolver. Tá. Que a gente falar aqui, é aquilo que a gente brinca no basquete. Na prancheta, aceita tudo. Aham. Claro. Na hora do vamos ver que você tem que solucionar esses problemas. Quando eles jogam, domingo? Dito tudo isso... Quando eles jogam? Terça-feira, Gabriela. Amanhã. Vulgo amanhã. Jogo número um. Ainda que o Lakers ganhou um dia de... Porque tivesse acabado no jogo seis, já estava acontecendo hoje o jogo. Exatamente. Se tivesse acabado na sexta-feira a série do Golden State... Estava jogando ontem. Já tinha acontecido o jogo um. Ontem, né? Já estava acontecendo o jogo um. Então, assim... Deixa os meninos... Deixa os caras descansar. Tá tudo bem. A gente quer essa série... Eu quero essa série em jogo sete. Eu não quero nem... Não tô nem aí. Então, já aproveita, Gabriela. Olha pra câmera da verdade, pro corte. Agora é a hora. Me comprometo com o LeBron James. Prometi que nunca ia apostar contra ele. Lakers em sete. Uau! Silêncio! Eu me comprometo... Com quem? Com o Stephen Curry. Depois de cinquenta pontos num jogo sete. Absurdo. Jogando fora de casa. Recorde histórico. Os caras agora, eles estão com a moral. Lá em cima. Eles voltaram a defender bem. Coisas que eles sofreram. A temporada inteira. Então, Golden State em sete jogos. Vamos nas odds. Na KTO. Porque você entra lá. Assim, a odd mais baixa é... Golden State Warriors em sete. Pagando quatro e vinte. O que a Gabriela falou? Lakers em sete. Tá pagando sete e sessenta. Pô, tô... É. Lakers em seis. Paga cinco. Que é a segunda odd mais baixa. Então, o favoritado é o Golden State. Golden State Warriors em cinco. Paga cinco e oitenta. Porque aí eles fecham em casa. Em casa também. E Golden State em seis. Paga sete e sessenta. A mesma coisa que Lakers em sete. Pagando sete e sessenta. O quê? Golden State o quê? Em seis. Em seis. Tá. Ah, gente. Ah, gente. Vamos torcer pra ser jogo sete. Qual que é a graça disso acabar em cinco e seis jogos? Pois é. Não quero saber. Eu quero ver. Quero ver. Choradeira. Vai ser o último. Pode ser que seja o último. Curry LeBron da história. Pois é. Não se sabe. E tem o Clay Thompson que cresceu. O pai do Clay Thompson jogou nos Lakers. Ah, por isso que ele falou. Tô esperando doze anos pra ir. E ele falou, tô esperando doze anos pra ter uma disputa de playoffs contra os Lakers. Porque ele cresceu em Los Angeles. E vai ter agora pela primeira vez. Então também vai estar extra motivado o Clay Thompson. Vai ser louco essa parada aqui, viu? Vai ser louco. Vamos terminar de fazer o bracket? Vamos. O nosso bracket que a gente recomeçou. Porque já morreu. É pra isso que isso aí. Se a gente tivesse acertado, a gente ia ter acertado. Antes, você aí que tá nos assistindo, coloca aqui os seus vencedores nos comentários, né? Quem que você acha que leva a cada série. Não é isso, Gabriela? Pode pedir lá, Guilherme. Você é dono do programa. Pode pedir. Tô pedindo, galerinha. Escreve aí. Por favor. Tá, obrigada. Semifinais do Leste. Eu, a gente já falou. Pra mim passa Knicks e Celtics e do Oeste. A gente só... A gente inverteu. Porque você foi com o Denver, eu fui com o Phoenix. Você foi com o Lakers, eu fui com o Warren. Então, eu acho que é onde a gente vai dar problema. Vai. Eu, quem você acha que é o Gandy Knicks e Boston? Boston. É, eu acho que Boston. Ó, tô de Boston. O Boston vai chegar nas finais de novo, hein? Ê, lê, lê. Porque Boston, nós não falamos isso, né? Boston tá contando com a sorte, porque com a saída do Milwaukee Bucks, eles têm vantagem de quadra até o fim. Até o fim. Porque eles não tiveram na temporada passada. Ah, então. Então, meu Boston é isso. Então, eu tô de Boston e pra mim... Pra mim vai dar Denver. Pra mim vai dar Sanz. De novo, Guilherme. Você acha que o Sanz... Não, eu tô falando... Já, já, já fiz o cruzamento. Então. Ah, não. Não, verdade. Tem razão. Eu vou mudar. Eu vou mudar. Eu vou mudar. Eu vou mudar. Eu vou mudar porque o Sanz ia até a final. Exato. É isso que eu tô perguntando. Mas eu vou mudar. Quem que vai até a final? Vai com o The State de final. Boston e o The State de novo. De novo. E quem que ganha? Golden State. Golden State. Ah, Guilherme. Pelo amor de Deus. Não. Eu vou no Boston. Boston ganha esse ano? Boston é o final. Pra mim vai ser final da NBA. Boston e Denver. E Boston vai ganhar? Não ganha do Denver, né? Não sei. Só que você que tá falando. Você é a minha opinião. Eu acho. Vai ganhar o Boston. Eu confio. Eu tô falando que o campeão vai sair do leste esse ano. Boston vai ganhar do Denver. Boston vai ganhar do Denver. E você acha que o Boston vai perder do Golden State? Repete. Vai ganhar de novo. Cinco ou vai ganhar o quinto? Vai ganhar o quinto. Com esse... Pra gente colocar o quê? No Curry. No top 5 da história, galerinha. Ele não é ainda? Ele é no top 10 pra você ainda? Ah, vamos esperar terminar essa temporada. Eu quero ver. Vai precisar dessa temporada pra ele provar isso? Não, mas agora tá muito aceso. Porque se eu olho ele com 50 pontos, o jogo certo é o melhor do mundo. Só fica embaixo do Michael Jordan. O resto é ele. É que o Michael Jordan a gente já tira da equação. Então pronto. Ele já é o prêmio Michael Jordan. Então pronto. Ele já tira, entendeu? É isso. É lá lá que a gente mudou todo o nosso bracket. É isso. Eu não. Eu tinha colocado o Denver até a final. Mas eu tinha colocado o Milwaukee campeão, né? Mas o Milwaukee... Parabéns a todos. Eu também tinha colocado o Milwaukee até a final. Mas o Denver campeão. Agora você mudou? Eu falei que eu ia mudar. Mudei. Porque eu vi os caras jogarem. Ah, tá bom. E a hora que a gente vê os caras jogarem... É, quando o gol desse... Você tem que dar o braço a torcer. É. Mas eu tô só pra gente ter um contraponto também. Senão a gente fica muito só modinha. Até muito modinha, Guilherme. Pelo amor de Deus. Eu não. Eu vejo o jogo. Só isso. É isso? É isso. É isso. Então, gente. A gente vai voltar aqui... Daqui o quê? Duas semanas? Pra falar... Daqui duas semanas a gente vem pra falar das finais de conferência. Pra finais de conferência. Daí a gente vai ver quem tem razão. Sou eu, Guilherme. E quem que vai ganhar. Quem que vai chegar nas finais. Tem muita coisa. Tem muita coisa pra acontecer ainda nessa NBA. Tem, galerinha. Tem muita coisa. Então, fique ligado. Deixa aqui quem que você acha que vai ser campeão. Também nos comentários. O seu joinha. O seu joinha. E aproveita. Vai lá. Vai ver os outros programas. Já peço encaracidamente também pra você seguir todas as nossas redes sociais. As redes sociais do canal Chua. E também da Live Sports. Eu adoro vocês. Moram no meu coração. E que mais? E da KTO. Porque, né? Com a KTO é onde você consegue. Porque a gente já está te dando aqui de lambuja aqui. Uma análise. E aí você pode pegar todas as informações e fazer o que você quiser. Mas o nosso índice de acerto tende a ser alto. Não. Tem uma galerinha que está... Não o que a gente palpita, né? Mas o que a gente fala. A galerinha escuta. E tem uma galerinha que, ó... Teve um aí que ganhou uma viagem pra Praia da Pipa, tá? É, que a gente está sabendo. Daqui a pouco chama a gente também, pelo amor de Deus. É isso aí. É isso, gente. Então, muito obrigado. Semana que vem tem programa. A gente volta. A gente não fez semana passada porque a gente estava se organizando exatamente por causa dos play-offs. Então, vai sair hoje. Deu uma bagunçadinha aí. Deu uma bagunçadinha. Mas a gente está voltando. Tem muito convidado aqui bacana. Tem muita coisa legal. E é isso, gente. Um beijo. E até semana que vem. Tchau. Tchau.